Meu filho tava mostrando na internet um cara que fala pra adolescente, o cara mora nos Estados Unidos, um outro cara, fala pra adolescente que não precisa estudar. Que estudar até o nono ano é suficiente. Que depois é baboseira. Quando a gente vê, por exemplo, esse menino aí, aqui a gente pode falar nome de todo mundo, né? Tem problema alguém processar e a gente tem que... Vão tirar o quê? Isso aqui nos custa. Eles vão nos processar e vai ganhar dinheiro, hein? Aí adoro. Então, menos com menos vai dar mais, né? Felipe Neto, né? Esse menino. Ele tem uma legião de seguidores. Não tô aqui dizendo se vou com a cara, se não vou com a cara. Até em show dele já tive que levar filho meu quando era pequeno. Então, assim, tá tudo. Já ganhou meu dinheiro também. Tá? O que eu ia dizer? Já ganhou. Fui até Curitiba pra levar criança com um amigo. É uma maravilha. Esse cara colecionou desafetos de um tempo pra cá, né? E ele usa o canal dele pra falar o que ele bem entende. Só que ele tem crianças que assistem. Ele tem adolescentes que assistem. Esses dias, meu filho tava mostrando na internet um cara que fala pra adolescente. O cara mora nos Estados Unidos, um outro cara. Fala pra adolescente que não precisa estudar. Que estudar até o nono ano é suficiente. Que depois é baboseira. Que é só tu ir morar no exterior e arranjar um emprego. Bom que ele ganha mais dinheiro do que um médico no Brasil. Tem que pegar um cara desse e dar uma camassada de pau. Não é porque ele tá errado ou porque ele tá certo. Depende. A vertente que vai se olhar. Mas é um cara que tá incitando uma criança de 12 anos que mora aqui a dizer Tá, vou até o nono ano e vou botar uma mochila nas costas e me aventurar pra ver se eu tenho a sorte dele. Então, essa liberdade aqui também está nos custando caro. Porque as pessoas não têm muito filtro pra saber o que vão ver. O brasileiro não tem muito esse filtro, gente. Pra saber o que vai ver. Porque eles acreditam em tudo. Não, eu concordo contigo. Não falaram que você tomasse a vacina e vira jacaré? Então, mas é esse o nível que a gente vê do conhecimento humano de ter pessoas compartilhando esse tipo de coisa. Mas, assim, ó. Esse tópico que eu acho que tu colocou é bem interessante. Porque, ao mesmo tempo, eu entendo. Acho que é uma merda esse tipo de conteúdo. Mas defendo a liberdade de eles exporem. Tem que ter. As pessoas preocupadas em educar e falar assim, ó. Não ouve esse cara. Descobre. Acho que a sociedade vai fazendo um funil e vai evoluindo. Só que esse consenso vem aonde? Vai demorar. É isso que eu falei. Essa peneira. A gente que tem filho, por exemplo, se assusta. Porque eu não posso controlar tudo que meus filhos veem. Tem um filho que vai fazer 17 anos agora. Um que tem 15. Se eu vou ficar controlando. Aí falaram um dia. Meu Deus, mas tem que ver se ele vê X-Vídeo. Falei, X-Vídeo é a única coisa que eu quero que ele veja bastante. Mas vê bastante, meu filho. Pra aprender a fazer. Fazer a mulherada feliz. Ser feliz. Não sei igual esses bolhos aí. E não fica vendo Felipe Neto. É, não, né? Não sei igual esses bolhos que nunca assistiram X-Vídeo e não sabem fazer nada. E vão ser galhudos. Enfim, vai, meu filho. Assiste bastante. Mata. Deixa crescer duas perucas em cada mão. Não tem problema. Isso não me preocupa, entendeu? Me preocupa. Ele vê esse imbecil que diz que ganha milhões facilmente. Da onde vem o dinheiro? Que vai lá propor uma pirâmide. Isso. De dinheiro. Pra juntar a meninada pra ganhar dinheiro. É isso que me assusta. Mas eu concordo, mas eu acho que são ondas que é a mesma forma que vem... Tem o cara lá, assim, é muito divertido ver as pessoas assim, compre... Eu descobri o segredo pra você ganhar milhões fazendo pequenas transações. Isso. Contrate o meu curso e descubra como... Se o cara faz milhões, tá vendendo o curso pra que eu, imbecil? Isso, por 80 e 9,90 ele vende o curso dele. Mas ele sabe fazer milhões em minutos, é. Isso. Mas eu acho que isso é... É que nem quem vende gel redutor e diz que tu vai acordar igual a José L. Bintin, né? Eu compro gel, passo hoje de noite e amanhã tais uma sereia. Aquela revolta de quem experimentou. É. Ainda não. É muito caro? Ainda não. Mas já comprei umas coisinhas que dava... Não, mas é que assim... É fogo? É fogo? É bem louco isso que você tá falando, porque eu acho que é uma preocupação real de muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu vejo que é um aprendizado... Eu não... Eu acho que tem que existir essas pessoas dando essa opinião. Elas vão dar uma opinião merda. Várias pessoas vão entender aquilo como realidade. E vão quebrar a cara. Em algum momento, como sociedade, a gente vai começar a evoluir e entender que esse conteúdo é ruim, que esse conteúdo é bom. Mas onde eu quero chegar com isso? Pra gente não cercear a liberdade de esses caras falarem essas merdas. É ruim. Tem que deixar falar. A gente é que tem que saber o filtro. Fazer o filtro. É que nem quando a gente tá falando da mídia da imparcialidade. Então assim, pô, isso aqui pra mim é absolutamente tendencioso. Não vou mais assistir isso aqui. Eu vou migrar pra assistir outras coisas. Né? Que não... Que eu veja, pelo menos, ou que me engane melhor. É. Que me engane melhor. Pelo menos isso. Né? Mas aí a gente fala de imparcialidade e olha como é difícil julgar. Vou julgar um jornalista porque ele é parcial. Se eu também sou parcial quando eu recebo uma informação. Porque se ele falar o que eu não quero ouvir, eu já fico putinho. Tem um monte de gente que... Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Então... Tchau. Pai. 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 Pai.